Casa de Volta com o programa Segredos do Chefe desta terça-feira. Hoje nós estamos fazendo deliciosas tortinhas. São tortinhas que a gente vai fazer com recheio de atum. Já montamos aqui... Ah, gente, esqueci até de falar da forminha, né? Essa não é uma forminha de cupcake não, tá? É uma forma de empada, daquela empada lanche, que é a empada grande. Daí a gente colocou a... Que a gente chama isso aqui de sainha de bolo, né? Colocou aqui dentro para poder fazer os bolinhos como se fossem cupcakes, tá bom? Deixa eu pegar aqui porque a gente amornou o leite, mas deixou o leite dentro do micro-ondas para ele não esfriar no ar-condicionado do estúdio. Pegar também um bol de vidro, porque a gente vai fazer agora a massa desses bolinhos, tá bom? Bem simples de preparar a massa, gente. Primeiro, eu gosto de aerar os ovos, tá? Então vou colocar aqui, são três ovos. Dois. Três. E agora a gente dá uma batida rápida aqui. Só para dar uma levantada, não deixar espumoso assim, ó. Quebrar a consistência dos ovos, tá? Eu gosto de bater também com o queijo ralado, porque sabe aquela coisa que diz... Ah, a massa do bolo ficou com gosto de ovo, né? Isso é quando a gente não bate bem, né? Peneirar os ovos também ajuda, sabe, gente? Porque tira a pele da gema, tá? Agora eu vou colocar o óleo. E a gente vai tentar dar uma misturada legal depois que põe o óleo. Eu não sei se você sabe que maionese, né? A gente faz com ovo e óleo, né? Então dá só uma misturada. Prontinho. Agora eu faço assim, ó. Eu coloco, ah, antes de mais nada, uma pitada de sal. O fermento para bolo. E o leite morno, tá? Agora a gente acrescenta a farinha de trigo. Segredo dessa massa, nós precisamos deixar essa massa descansar por cinco minutinhos, tá? Olha isso. Prontinho. Deixa recolher tudo que a gente usou. Prontinho. Cinco minutos, ela vai descansar. Enquanto isso, a gente vai testar a temperatura interna para a gente poder colocar o queijo do recheio, né? Para distribuir por igual. Já está frio, frio mesmo, tá, gente? Dou só uma mexidinha que às vezes a parte que fica por baixo fica um pouco mais... Não, mas está frio. Daí agora a gente vai colocar o queijo aqui. Ou melhor, dizendo, pode colocar... Não, vou deixar o queijo aqui mesmo, dentro da panela, tá? Vamos lá. Eu ia fazer o contrário, ia colocar o recheio aqui. Ó. Mistura, porque aí nós vamos ter a distribuição do atum com todos os ingredientes do recheio e do queijo para não ficar tipo um bolinho de queijo com pouco atum e outro com muito atum e menos queijo. Então a gente dá uma misturada aqui para ficar o mais homogêneo possível, tá bom? Enquanto eu estou misturando, que tal você de casa anotar e completar a sua lista de ingredientes para esses bolinhos de atum? Na sua tela, ingredientes da receita. O queijo, 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 queijo. O queijo, 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 queijo. E aí 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 Agora que você já anotou todos os ingredientes, né? A gente também já acabou de mexer E aí 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 a gente vai pegar uma concha E aí E aí E aí E aí E aí vizinha a outra do ladinho assim ó bem coladinha porque aí vai facilitar essa coisa de colocar um pouco só em uma forminha e já passar para outra entendeu só um pouco mesmo assim ó no fundo da forminha ó porque depois vem o recheio e ainda tem massa para colocar como a cobertura tá eu tava falando que rende umas 20 eu acho que em de umas 30 isso sim gente isso aqui rende bastante quando eu faço as receitinhas assim que vocês pedem sabe eu fico pensando exatamente como eu vou fazer para isso aqui render um monte para você em casa aí agora pontinha de uma colher tá gente só isso aqui ó pontinha de colher olha isso já viu que o recheio vai render também bastante né né E aí você vai colocar o recheio em todas as forminhas para depois você fazer a cobertura com o restante da massa lembrando que o ideal é que o forno ele já esteja pré-aquecido tá gente porque aí vai assar muito mais rápido as tortinhas de atum tá mais um pouquinho nesse ficou quase sem gente aqui olha isso cobrinho esse ali né agora sim tudo bem que tem que render né vai ficar sem recheio porque não pode né não ó mais um pouquinho aqui ok veja isso todas as forminhas tem recheio nós ainda temos bastante recheio bastante massa porque a gente vai fazer mais aí agora a gente vem colocando a massa por cima assim uma quantidade que possa cobrir o recheio tá mas não pode nivelar com a forminha de papel tem que fazer um pouquinho da forma de papel que é para poder crescer o bolinho tá bom olha isso e coloca delicadamente essa parte aqui para você não exagerar e não derramar muita massa que eu vou pegar mais um pouquinho de massa para esse e assim nós vamos concluindo a montagem desses primeiros que a gente está fazendo aqui né a massa você já viu que rende o recheio rende também se sobrar mais um pouquinho de se quiser completar um pouquinho de massa depois você pode fazer metade de uma massa por exemplo né ficar bem gostoso ó olha isso gente olha como é prático fazer esses deliciosos bolinhos de atum né aí aqui agora a gente vai só finalizar esses dois últimos derramei até ali fora né mas tudo bem tá pronto o que que a gente faz agora redistribui as forminhas né para que dentro do forno possam assar a gente levar por igual e daí você vai levar ao forno por aproximadamente 25 minutos tá bom ó vem comigo e aí você vai comigo no intervalo comercial porque quando a gente voltar aí vai ser a hora de preparar a cobertura que nós vamos fazer com creme cheese e queijo gorgonzola vamos colocar em um saco de confeitar com bico pitanga e aí nós vamos fazer a finalização e decoração desses bolinhos tá bom não sai e aí a gente volta já